Se liga na perfeição desse arroz doce de caramelo com toque de baunilha Vem comigo aprender esse passo a passo dessa sobremesa junina deliciosa Primeira coisa, a gente vai pegar uma fava de baunilha que a gente vende na nossa lojinha E você vai raspar metade dela e adicionar em uma panela junto com o açúcar Parece bastante açúcar, mas confia que depois ele não vai ficar tão doce no resultado final A gente vai misturar isso em fogo médio até que vire um caramelo âmbar E a gente vem aos pouquinhos adicionando o creme de leite Eu tô usando aqui o creme de leite de caixinha com 17% de gordura, mas você pode usar o que você quiser Misturando bem, a gente já tem uma calda de caramelo deliciosa Mas aí a gente vai transformar agora num líquido, vamos adicionar bastante leite integral E aí sim a gente vai cozinhar o arroz dentro deste caramelo E eu tô usando o arroz cru pra pegar bastante sabor mesmo O arroz vai engrossar com o próprio amido durante o cozimento E outra coisa também é que ele vai chupar esse líquido e vai ficar bem saboroso E aí você pode servir essa delícia com um pouquinho de sal marinho, flor de sal Ou colocar um pouquinho de canela em cima que fica delicioso e perfeito E ó, se você gostou desse vídeo já dá um like e me segue por aqui Beijo!